Música Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês manos Mais um vídeo de GTA V, e mais um vídeo aí de mods manos E hoje eu resolvi trazer aqui um mod aqui que eu achei muito bonito Da nova Ferrari aí, a Ferrari F8 Tributo Alguma coisa assim o nome dela Se eu tiver errado me perdoem aí Desculpa Mas é a nova Ferrari que lançou aí, acho que em 2019, alguma coisa assim E como eu achei esse mod aí muito bacana, muito bem feito Resolvi trazer pra vocês aqui É, tô ligado aí que vocês curtem Ferrari também Vamos pra aquele testezinho básico Vamos sair daquele rolê na rodovia, como sempre Vamos colar lá também na Los Santos Customs E é isso aí manos, tem ronco de Ferrari mesmo tio É, ela não me parece correr tanto assim, mas Ela tem um ronco bem bacana e a aparência dela tá impecável né manos Vamos ver que cor que a gente vai deixar essa Ferrari aqui véi Não sei Blindagem Máximo Freios Também Motor, vamos shipar aí no máximo né manos Farol, xenon Pintura, vou deixar por último Suspensão Nossa cara, olha como ela ficou rebaixada no chão mano Transmissão De corrida Turbo Com certeza né mano É mano, dá dó de mexer na roda tá ligado Porque eu curto muito as rodas originais Pneu já tá à prova de bala Fumaça de pneu, fumaça preta Olha que louco que fica no preto mano Tá, vamos ver outras cores aqui também que tem muita opção né mano Vermelho Vermelho Torino Esse vermelho corrida é muito da hora mano Vou deixar ela ou no vermelho corrida ou no amarelo cara Olha esse amarelo corrida rapaziada Ferrari amarela também é muito top né véi Eu vou deixar nesse amarelo aqui, decidido Mano, ficou bonita aí demais véi Olha essas rodonas mano E bora lá pra perto da praia né mano Que a rodovia fica lá perto Se liga no interiorzão dela mano Bonito Olha o motorzão aqui atrás Dá pra ver o motor daqui véi Detalhes aqui no interior Volante Ali ó, o detalhe do logo F8 tributo Olha o ronco disso cara Mano Caralho Ela tem aquele ronco bem característico da Ferrari Só que você percebe que é um ronco um pouco mais grosso né mano Chegamos na rodovia galera Agora é hora de acelerar Mano, tá correndo bastante véi É mentira Só que ainda tá com limitador Se a gente quiser a gente pode tirar esse limitador aí mano Mas Não vou mexer no original aqui do mod Vou deixar ele originalzão como tá mesmo Bora fazer o retorno aqui Que é permitido né mano E vamos voltar lá pra City né mano Vamos voltar lá pra perto da praia Se liga mano Que coisa linda essa Ferrari véi Sou apaixonado por Ferrari manos E manos Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça aí de deixar o likeão Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Comenta aí embaixo também nos comentários Que carro você quer ver aqui no canal Sei lá Bugatti Koenigsegg Outra Ferrari Lamborghini Lamborghini Urus Porsche Só comenta aí que eu trago os carros aqui pra vocês Instalo os mods aqui Sem problema nenhum E fiquem aí com algumas cenas de drone aí Como sempre eu deixo pra vocês Algumas ceninhas aqui do carro Pra vocês darem uma olhada melhor nele É isso aí Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Oh, jump, 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 Legendas por TIAGO ANDERSON